Eu não acho que a Merkel poderia ter minorado os problemas, mas eu acho que o problema todo, a chave do problema é o Biden, gente. O Biden é um imbecil completo, é um homem senil, manipulado. O Biden é o... Olha, vou contar uma história para vocês, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu... Olha, alguém aqui já ouviu falar do Warren Buffett? Quem é que já ouviu falar do Warren Buffett? Vamos lá, quem é que já ouviu falar do Warren Buffett? Vamos lá, deixa a tropa responder aí. Quem é que já ouviu falar do Warren Buffett? Tá, o Buffett durante algum tempo, homem mais rico do mundo, aquelas coisas. Só que o Buffett, ele tem uma frase muito legal. Eu gosto muito dessa frase dele. Porque ele fala assim, você tem que comprar ações de uma empresa que pode ser dirigida até por um idiota, porque fatalmente o idiota vai chegar ao posto de CEO da empresa. Vou repetir a frase e vou explicar o que eu quero dizer com ela. Você tem que comprar ações de uma empresa tão simples que ela possa ser dirigida até por um idiota. Porque mais cedo ou mais tarde, o idiota vai chegar na direção da empresa. Tá? O que o Biden provou? Que os Estados Unidos, a democracia americana, não é a prova de idiotas. Chegou um idiota na cadeira, o sistema está dando defeito. A democracia americana não é a prova de idiotas e incapazes. É um fato. Ela não é a prova, gente, de incapazes. Chegou um incapaz na presidência, o país está mergulhando. Se fosse uma democracia que funcionasse, ele seria travado. Não estão conseguindo travar ele. Essa que é a verdade. A guerra da Ucrânia, o culpado é ele. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu já fiz vídeo falando isso. O culpado pela guerra da Ucrânia mora na Avenida Pensilvânia, 1600. Vou repetir. O culpado pela guerra da Ucrânia mora na Avenida Pensilvânia, 1600, em Washington, DC. Essa é que é a verdade. Você pode não gostar, e eu não estou nem aí. Mas é ele o culpado por essa porcaria toda. É, John Wick, mas não interessa quem colocou. O sistema provou que não tem vitalidade para combater isso. Vai afundar, cara. Vai afundar. Eu acho que afunda. Gente, essas coisas do Biden, quando decorar errado, dele usar o bilhetinho, dele cair da bicicleta, isso são só os sintomas. A doença é muito pior. A doença chama os Estados Unidos. Eles estão mal. A doença chama os Estados Unidos.